Música Vítimas de acidente de trânsito podem requerer o seguro DPVAT em qualquer agência dos correios e telégrafos. O seguro pode ser acionado pela própria vítima do acidente de trânsito ou por um herdeiro em caso de morte. As indenizações variam até R$ 13.500 por acidentado para pagar despesas médicas ou em casos de morte e invalidez permanente. O prazo para requerer o seguro é até de três anos a contar da data do acidente. E cerca de 25 mil funcionários dos correios já estão capacitados e orientados para atender o público. Mais informações sobre prazos, documentos necessários e coberturas do seguro estão no site do DPVAT. De Brasília, Daniela Almeida.